O glorioso talmaturgo e protetor das almas do purgatório, São Nicolau de Tolentino. Com todo o afeto de minha alma, te ruego que interponhas tua poderosa intercessão em favor dessas almas benditas, conseguindo da divina clemência a remissão de todos os seus delitos e suas penas, para que saindo daquele tenoroso cárcere de dores, possam ater no seu a visão beatífica de Deus. E a mim, teu devoto servo, alcançai-me, o Grande Santo, a mais viva compaixão e a mais ardente caridade até aquelas almas queridas. Amém.